Eu procurei um conceito de identidade e tem muitos conceitos. E eu nem trouxe um conceito dentro da psicologia. Eu trouxe esse porque eu achei que tem, está um pouco assim relacionado com aquilo que eu pretendo discutir aqui com vocês. Mas, identidade, como está dizendo aqui, dependendo do olhar, você pode ter infinidade de conceitos. Você pode olhar pelo lado histórico, pelo lado da sociologia, pelo lado do direito, pelo lado da antropologia, pelo lado da psicologia. Mas, eu gostei desse aqui, conjunto de caracteres próprios e exclusivos, com os quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas, objetos e namorados para os outros. Ou seja, próprios e exclusivos. Então, o que você está falando de um ser único. Aí, como eu já disse, sua conceituação, o tal, várias áreas e tem, portanto, diversas definições conforme o enfoque que se lhe deu. Podendo ainda haver identidade individual ou coletiva. Então, isso tem, para ver o que a gente vai falar aqui, falsa ou verdadeira, presumida ou ideal, perdida ou resgatada. Quem chegou a ler, quem chegou a pensar, quem trouxe algumas coisas à memória. A ideia era suscitar e trazer algumas coisas à memória. Porque, qual é a sua identidade? Quem é você? É uma coisa comum. Esse assunto é um assunto batido. A gente sempre para para pensar. Será que a gente sempre para para pensar, né? Quem somos nós? Quem é você? De onde você veio? Como é a sua família? O tipo de família você veio? Que ambiente você foi criado? Será que tudo isso tem a ver com a identidade? Certamente. Será que tudo isso contribui para a formação de uma identidade? E será que tudo isso contribui para a formação de uma verdadeira identidade? Então, nesse sentido, será que a gente pode dizer que o ambiente que a gente foi criado, as coisas que a gente ouviu, os modelos que a gente teve, de repente, pode ter forjado? Ou pode ter distorcido, ou pode ter distorcido essa identidade? Pode sim. Porque tudo isso influencia e contribui para a formação de uma identidade. Não tem dúvida. E através de tudo isso, que é onde a gente, os padrões sociais, é onde a gente mais se fundamenta e se baseia a identidade de alguém, através desses contextos. E é através deles que a gente vai construindo um autoconceito. daquilo que eu estou presenciando, que eu estou vivendo, que eu estou vendo, que eu estou recebendo, ou que eu estou deixando de receber, daquilo que eu estou ouvindo, ou não ouvindo, né? Então, assim, o que foi que você ouviu? O que foi que você não ouviu? Talvez você nunca tenha ouvido que você é o presente de Deus, que você é especial, que você é importante, que você é inteligente. Ou talvez você tenha ouvido sempre, que você é um acidente, que você só traz problemas. E isso não é ouvir diretamente, mas é ouvir no ambiente. Porque muitas vezes isso nem é dito diretamente, mas desde criança a gente sente. A gente sente que não é aceito, sente que parece que não é muito bem-vindo. Pode até não ser o caso de ninguém, né? Então, Mara! Mas mesmo assim, nós somos influenciados e a gente vai colecionando valores e princípios aleatoriamente. Como se a gente tivesse um baú e fosse sendo jogado para dentro. Tudo aquilo que a família, a sociedade vai colocando, muitas vezes, é aleatório. A gente não para para pensar e deliberar o que é que realmente eu quero ou não dentro do meu baú. E muitas vezes, o que é que acontece? Muitas vezes, há uma distorção. A pessoa, ela constrói a partir do ambiente, a partir dos modelos, a partir de tudo que ela diferenciou, ela constrói uma auto-imagem, um auto-conceito distorcido. E muitas vezes, o negativo, que não é a realidade, não é exatamente a verdade. Então, assim, é visível que se a pessoa tem um ambiente, um lado, um ambiente de aceitação, de amor, de estabilidade, teoricamente, logicamente, é para ser bem em ação na vida dessa pessoa. Se, pelo contrário, a pessoa tem, desde criança, vive num lar de indiferença, de agressividade, de falta de amor, de instabilidade. Então, o mais provável, a tendência, eu acho que, por ter sua exceção, mais a tendência, as estatísticas dos estudos mostram que essa pessoa, ela constrói um auto-conceito distorcido, negativo, e ela passa a vida toda buscando, tentando se encontrar, buscando em alguma coisa, em alguém, validar a sua existência. Se sentir existente no mundo. E isso independe de mulher, de homem, porque tem estudos, estatísticas, que mostram que mais de 90% das pessoas estão insatisfeitas. Se dizem infelizes. E quando a gente não tem clareza de quem a gente é, é difícil as outras coisas fluíram. Porque a gente precisa, a gente tem necessidade de ter clareza. Já diziam aí os filósofos antigos, não é? Aquelas perguntas, quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou? É isso que a filosofia discute o tempo todo. Tal a importância para o ser humano e a necessidade de saber disso. Então, como você se vê? O como você se vê, reflete no como você vive. E o como você se vê, é muito reflexo da construção dessa auto-imagem. Que pode ter sido distorcida. Muitas pessoas tiveram a sua singularidade quebrada, danificada, por rejeição, por agressividade, por abandono, por abuso, por indiferença, por ausência. Tiveram a sua singularidade danificada, quebrada. E eu encontrei no vídeo, eu fiquei sabendo que ele está girando aí no Facebook. Então, provavelmente vocês podem também ter visto ele. Vou passar daqui a pouquinho. Então, assim, o como você se vê, reflete no como você vive. E o como você se vê, já é um reflexo de como você construiu a sua auto-imagem, seu auto-conselho. Está claro? Até que qualquer coisa, qualquer dúvida, pode interromper. Então, assim, você vive ou você sobrevive? Será que você tem sobrevivido? Você tem levado a vida? Ou você realmente, hoje, tem clareza de quem você é e tem vivido com alegria, com prosperidade? Tem a clareza da sua singularidade, né? Então, eu vou colocar aqui, como você se vê. Coloquei aqui, não esquecer que eu vou construir. Preste bem atenção nesse vídeo, é uma campanha da dor. Eu sempre pensava que as pessoas que estavam tão lento, elas eram rosas, mas elas eram muito mais simples. Se eu fossem uma coisa que eu ia mudar uma coisa sobre a face, eu diria que eu ia querer mais fuller lips. Eu tenho definitivamente uma pessoa que parece cansada quando eu estou cansada E quando as pessoas dizem isso, eu me lembro, oh man Eu já estou começando a ter um corpo que minha mãe tem Então, sim Eu sou um Forensic Artista Eu fui treinado no FBI em 1993 em Conconceitado Eu fui para o São José da Polícia Departamento As a police service from 1995 to 2011 We didn't really know what we were doing So that was nerve-wracking for everyone I showed up to a place I'd never been And walked into this big warehouse And at the very end, there was a guy Who was back to me with a drafting board I had a curtain separating me so that I don't see We'll begin First of all, tell me about your hair The brown, long, I guess a little bit past the shoulders Your jaw? My mom told me I had a big jaw Yeah, the brown eyebrows, dark brown eyebrows I didn't know what he was doing But then I could tell after several questions that he was drawing me Tell me about your chin I guess I don't really compare it to anyone else's chin But, um, especially when, like, I smile I just feel like it kind of protrudes a little bit Hmm What would be your most prominent injury? Kind of have a fat, rounder face The older I've gotten, the more freckled I've gotten You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself And, and, and think about my looks I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on Um Once I get a smidge, I say thank you very much And then they leave I don't see them I still didn't know All I had been told before the sketch Was to get friendly with this other woman, Chloe Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier And I'm going to ask you some general questions about their face She was thin, so you could see her cheekbones And her chin, it was a nice, thin chin The women were really critical about molds or scars or things like that And yet they were describing just a normal view of a person She had nice eyes They lit up when she spoke And were very expressive The length of the nose, what was that like? The short Short Yeah, cuteness Her face was fairly thin She had blue eyes, very nice blue eyes Okay So this is your self-described image And then somebody else described you in front of this sketch I have this whole thing about having dark circles and prose being around my eyes And that it was not part of the sketch at all But the stranger did The stranger's was a little more, like, gentle It's very different Just very straight She looks closed off and fatter Just looks kind of shut down Sadder, too The second one is more beautiful I think you're catching more there from you Yeah She looks more open and friendly Happy I've come a long way And now I've seen myself But I don't think I've seen myself Oh, there we go I have some work to do on myself Do you think you're more beautiful than you say? Yeah Yeah Chloe's perception was so, so clearly a different girl picture Looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with Like a happy, light, much younger, much brighter person It's troubling I should be more grateful of my natural beauty It impacts the choices and new friends that we make The jobs we apply for How we treat our children It impacts everything It couldn't be more critical to your happiness Our self-perceptions are generally kind of harsh and overcoming When really, that's not how it works in this We spend a lot of time as women Analyzing and trying to fix the things that aren't for you, right? And we should spend more time appreciating the things that we do like The people who have been knowing them Therefore, since they had been meeting them They had a few time ago I had to talk to them They had to talk to them They were high-peread They were high-peread They were high-peread They were low-peread E aqui é uma pequena amostra, assim, porque pegou só o rosto, parece que é só a aparência, a parte física, mas vai muito além disso, né? E tem... Eu peguei um pedacinho da sala daquela loira que realmente estava bem diferente, e ela disse isso, só afeta as escolhas dos amigos que fazemos, os empregos aqui nos candidatamos, como tratamos nossas crianças, afeta o público. Não poderia ser mais crítico para a sua felicidade. Não é verdade? Eu não sei vocês, mas eu, se fosse uns anos atrás, se eu estivesse ali para fazer aquele auto-retrato, e olha que era só o rosto, se fosse corpo, então... Então, são coisas que a gente precisa perceber, que muitas vezes a gente passa a viver uma coisa porque a gente passa a acreditar naquilo. E muitas vezes aquilo foi passado para a gente de alguma forma. E a gente construiu uma auto-imagem distorcida, negativa, e a gente precisa passar o tempo inteiro um desgaste de energia, uma busca frustrante, uma vida toda, buscando se validar. Então, eu preciso ser... Nos outros, eu preciso suprir a minha necessidade. E eu preciso que os outros, eu quase exijo que os outros, supram as minhas necessidades. E isso é uma demonstração de uma certa insegurança mesmo. Então, eu tenho essa necessidade e, às vezes, poucas coisas me incomodam porque eu preciso sentir que eu sou aceito e etc. E a psicóloga que participou dessa campanha, ela falou essas duas coisas. Uma pessoa não é um nariz grande ou um cabelo dessecado, ela é o conjunto de atributos que se somam ao brilho, muitas vezes contínuo de um olhar. Muitas vezes, as perspectivas mais cruéis que o ser humano pode ter de si próprio é produzida por sua própria percepção e não pela dos outros. Então, muitas vezes, toda a nossa vida, a gente foi construindo uma autoimagem, um autoconceito distorcido e a gente passa a viver uma falsa identidade, que a gente passa a acreditar nela. A gente passa a acreditar que nós somos aquele autorretrato lá, o primeiro que nós pensamos. E aí, a gente passa, então, a viver essa falsa identidade fundamentada, baseada nos padrões sociais, nos padrões humanos, que é esse papelzinho aí que eu dei para vocês. Isso é a fundamentação de uma identidade, basicamente, que as pessoas usam para fundamentar uma identidade. Então, enquanto a gente continuar se vendo, baseando a nossa identidade em quem eu sou nesses padrões, pode ser que não, mas, infelizmente, os estudos mostram que boa parte das pessoas tem uma distorção nessa construção pelo ambiente, por alguma coisa na sua história, no decorrer da sua história, desde pequenininho. Então, essa falsa identidade baseada nesses padrões, ela vem dessa distorção do ambiente e a pessoa passa a viver o que os outros esperam. Não é difícil, tá? A gente dá um desgaste de energia muito grande a gente tentar ser aquilo que a gente acha que os outros esperam. Passar o tempo todo para corresponder à expectativa social. Então, a expectativa social hoje é que eu seja como? Fisicamente? Perfeito. Mas não só fisicamente, né? Profissionalmente e tudo mais, assim, a gente precisa ser super-homem, super-mulher e ser excelente, perfeito. Outro tempo atrás, no Brasil, eu tinha inaugurado uma clínica de psicologia com mais duas psicólogas. Aí, a gente foi contratar uma secretária. Aí, nós fomos fazer o perfil da secretária, da pessoa, das funções. Eu queria para as minhas sócias, falar assim, se eu me candidatasse aqui, eu acho que eu não conseguiria essa vaga, não. E é impressionante, é assim que está, né? Então, se eu for viver esse tipo de identidade, se eu acreditar nisso e eu começar a querer viver para corresponder isso, o que está acontecendo? A gente está adoecendo. A gente está ficando doente mesmo, né? E é o que eu falei. Muitas vezes, por causa do ambiente, muitas pessoas, né? Eu tinha dito isso aqui. Tem a sua singularidade roubada. Não consegue se sentir único, especial, importante. Porque todas as pessoas têm o seu lado fraco, o seu lado forte, né? Todas as pessoas têm coisas que sabem fazer e coisas que não sabem fazer. Todo mundo tem algo de bom, né? Para oferecer. Mas muitas vezes, a partir de toda essa história, de todo esse processo, a singularidade é rompida, né? E a pessoa passa a depender de algo ou alguém para existir. Ou seja, eu não tenho clareza de quem eu sou. Eu não tenho clareza porque eu estou aqui. Para onde eu vou? Para onde eu quero chegar? Então, eu não existo como pessoa, primeiro. Isso acontece muito nas relações, especialmente nos casamentos, né? Que as pessoas, primeiro, elas não existem como pessoa. Elas não têm clareza de quem elas são, o que elas querem, para onde elas querem ir, o que elas têm de bom, o que elas têm de ruim. Elas não têm clareza disso. Então, você passa a exigir que o outro, né? Te dê isso. Que você passe a exigir na relação. Você passe a exigir no outro, né? E aí, é muito frustrante. É muito decepcionante. E, muitas vezes, causa uma tristeza, angústia, ansiedade, um conhecimento mesmo emocional, né? Que a gente vê tanto por aí. Por outro lado, também, quando eu não existo como pessoa, quando eu não estou bem, não tenho clareza de quem sou, eu também não posso dar o que eu não tenho. Exato. Né? Também, por outro lado, né? Também, é difícil eu dar aquilo que eu não tenho. Então, por isso, as pessoas passam a vida inteira buscando. E hoje, a que ponto as pessoas estão chegando em busca de uma identidade? O que as pessoas estão chegando ao ponto de fazer? Eu coloquei alguns pequenos, poucos exemplos aqui, né? Mas, em busca de uma identidade, as pessoas hoje estão chegando longe. Tem até coisas piores do que essa. E por quê? Para corresponder aquilo que eu acho que a sociedade espera de mim, né? E eu passo o tempo todo querendo corresponder para eu ser aceito, para eu ser percebido, para eu ser amado. Achando que isso vai trazer felicidade. Achando que quando eu conseguir ser aceito e amado, eu vou ser feliz. Porque é uma grande ilusão, né? A gente sabe. E as pessoas estão se maltratando, né? As pessoas, elas estão se machucando. E muitas vezes não percebem, muitas vezes nem percebem. Então, a falta da identidade, quando eu não tenho clareza de quem eu sou, né? Não ter clareza de quem é, achar que não tem valor. Então, assim, quando que eu não tenho clareza de quem eu sou? Volta tudo que a gente falou. O ambiente, as minhas experiências, a minha história, me levou a construir uma auto-imagem, um auto-conceito negativo. Então, eu acho que eu sou menos, eu acho que eu não mereço, não sou merecedor. Eu não sou importante, eu não me sinto importante. A auto-imagem distorcida, negativa, que você não é aquilo. Não é a sua verdadeira identidade, né? Que você acreditou e a gente acredita mesmo. É uma coisa muito forte, muito forte, né? Eu cresci ouvindo que você não é capaz, você não dá conta. Por que você vai tentar? Você não vai conseguir. Eu cresci ouvindo isso a minha vida inteira. Me tornei uma adulta, até uns anos atrás, muito insegura. Minha auto-confiança era zero. Eu não tinha coragem de tentar fazer nada. Eu já tinha certeza que eu não ia conseguir. Tente, né? Porque a gente tem que acreditar que, como Deus permitiu que houvesse os médicos que estudassem, com a necessidade social, surgiu a psicologia, pela forma de vida, pelas mudanças na forma de vida, nas relações sociais, que as pessoas foram adoecendo. que é o que tá acontecendo muito na nossa época. Então, isso é muito forte. Isso que a gente tá falando. É uma coisa que, se você não tem clareza de você quem é, fica pra você aquilo que foi de passado, que você construiu, e você acredita naquilo. Não, eu não nasci pra ser alguém. Eu não nasci pra ser alguém, é isso mesmo. Que é outra coisa aqui, ó. Você vai entrando num conformismo. Não, é isso mesmo, é assim mesmo. Principalmente quem tá procurando um relacionamento, aí começa. É, se eu for muito exigente, eu vou acabar ficando só, né? Que é o que eu coloquei lá na notinha que eu mandei lá no resuminho. Aí a gente começa a baixar os padrões de qualidade das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas atitudes. Pegando esse exemplo do relacionamento, alguém que tá sozinho. Ah, aí você começa. Conformismo, você começa a baixar o padrão. Ah, mas também, né? Ninguém é perfeito. Ah, ela não é tão ruim assim, né? Também não é tão ruim assim. E você vai baixando os padrões, você vai se contentando, porque você não se acha digno. Você não se acha merecedor, você não se acha importante, você não se acha especial, você não se acha precioso. Então, você começa cada vez se contentando e vai baixando cada vez mais. Nesse caso mesmo, de quem tá sozinho procurando um relacionamento é muito sério. Eu atendia pessoas da minha igreja lá no Brasil, que assim, tinha uma menina que ela tava assim, palito, palito, de tanto sofrer por causa disso. E ela tava assim, olha, você quer saber? Eu não quero, não vou escolher mais nada, não quero saber mais de jeito nenhum o que aparecer eu quero. A pessoa chega a esse ponto, né? De esquecer completamente quem ela é. E a gente tá falando de pessoa cristã, né? Porque na nossa identidade, lembra aquele conceito que eu coloquei lá no começo? Então, a gente tem uma identidade coletiva que nós somos cristãos. Faz parte da nossa identidade, né? Homem, mulher, brasileiro, né? de cada região do Brasil e somos cristãos. Mas isso é o que acontece, né? A gente vai baixando os níveis, porque a gente não tem clareza de quem é. A falta de identidade, né? Então, assim, eu paro aqui e peço pra você refletir um pouquinho com você mesmo, né? O que você tem crido até hoje sobre a sua identidade? O que que você tem crido? O que que você construiu de auto-imagem, de auto-conceito? Quem é você? De repente, você tá convicto, chegou ao ponto e tá convicto porque você nasceu pra sofrer, né? E vai levando a vida ou acha que a vida é uma questão de sorte. O que que você tem crido até hoje sobre a sua identidade? Sobre quem é você? Sobre o seu valor? Quanto você vale? Quando você olha pra você, o que que você vê? O que que você enxerga? Volta lá pro vídeo, né? O que que você enxerga quando você olha pra você? Então, assim, o que eu queria trazer pra você, o que Deus quer falar pra você hoje, é alguma coisa que possa mudar a sua visão de si mesmo. que você possa olhar pra você de forma diferente, que você tenha uma outra visão de identidade, né? Ou seja, qual seria então a verdadeira identidade? Então, a nossa identidade, a sua identidade, provém de Deus e não de homem a homem. Enquanto a gente continuar fundamentando, baseando a nossa identidade nos padrões sociais, nos padrões humanos, não tô dizendo que esquece, faz de conta que nada aconteceu, isso influencia, não tô sendo isso. Mas enquanto a gente continuar com essa visão, a gente vai sofrer, a gente vai ficar frustrado, e a gente vai ficar precisando de algo ou de alguém pra validar a nossa existência, né? Como se a gente não tivesse. Então, a nossa verdadeira identidade, ela vem de Deus, ela não vem de homem a homem. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Você é único, especial, digno. Seu valor é incalculável, o meu valor é incalculável. Nós precisamos viver conforme essa grande herança, esse grande presente de Deus pra nós. de saber que nele, porque eu sou dele, criado por ele, a imagem e semelhança dele, eu sou especial, sou único, né? Deus, ele colocou todo o seu amor na formação de cada um de nós. E a palavra de Deus nos diz isso claramente no Salmo 139. Olha só, o que que diz no Salmo 139? Então, tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no vento da minha mãe, eu te louco porque me fizeste de modo especial e admirado. Suas obras são maravilhosas. Suas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Então, o que que está escrito ali na palavra de Deus? Olha só, de modo especial e admirado. Suas obras são maravilhosas. Suas obras estão falando disso mesmo, né? O salmista está falando dele mesmo. Se você for ler o Salmo 139, inclusive é o meu Salmo preferido, eu amo esse Salmo. Se a gente for ler, ele ainda detalha mais, né? Sobre isso. Será que a gente hoje pode dizer isso com convicção? Qual é a convicção que eu tenho hoje? Aquela que foi me passada, que eu construí, distorcida? Ou hoje eu tenho a convicção de que eu sou único, a minha singularidade, ela é restaurada em Cristo? Deus, ele restaura a sua singularidade aonde? No ponto, na área que ela foi quebrada. Através de Cristo Jesus, né? E será que hoje eu tenho essa convicção? Porque talvez esse negócio está pensando, não, mas isso aí está chovendo molhado. Isso aí, para mim não está servindo nada, porque eu tive uma ótima família, eu tive uma ótima criação, né? Eu tenho plena convicção de que eu sou filho de Deus. Mas você tem vivido? Você tem usufruído disso? Né? E a palavra de Deus é tão maravilhosa, né? Deus nos deixa tão claro. Só a gente ir lá e ler e perceber. Então não há nada mais importante do que ser filho de Deus. A única fonte de significado. Você pode passar a sua vida inteira. Toda a sua vida você pode passar tentando buscar valor, significado, ser importante, ser especial, através dos outros. Ter os seus próprios esforços. Você pode passar a vida toda, você nunca vai conseguir porque não há outro caminho, não há outra forma, né? E a palavra de Deus diz que aos que receberam, aos que o receberam, receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então assim, aqueles que creram são filhos de Deus. E a palavra de Deus mostra dois momentos que Deus, ao observar Jesus na terra, ao admirar, né? A atitude, o comportamento de Jesus na terra, ele diz, este é o meu filho amado em quem me compraso, em quem eu coloco todo o meu afeto. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos constituídos filhos, né? Por adoção, nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, a gente precisa ter convicção de que Deus olha pra nós e ele fala, Tu, Gisele, és minha filha muito amada, na qual eu ponho todo o meu afeto. A gente precisa sentir Jesus falando isso, porque ele fala, né? Então, tu, Cristina, és minha filha muito amada, na qual eu ponho todo o meu afeto. Tu, Fernando, és meu filho muito amado, a quem eu ponho todo o meu afeto. Então, a gente precisa ter essa convicção, porque não há outra fonte de significado. E a nossa verdadeira identidade, se a gente não tiver clareza disso, a gente vai continuar vivendo uma falsa identidade ou sem identidade, né? Porque a gente se baseia e só tem a visão do mundo de identidade. Então, a verdadeira identidade... Olha aí a identidade, ó. Tá na porta, né? A nossa verdadeira identidade é ser filho de Deus. E a gente nasceu no dia que a gente nasceu no Espírito, né? Então, essa deve ser a nossa verdadeira identidade. E uma coisa que talvez você não tenha parado pra pensar. E até há pouco tempo também eu não tinha parado pra pensar. O diabo, ele quer roubar a sua identidade. Ele veio pra roubar, matar e destruir. O que tá em João 10, 10. Mas o diabo, ele não quer nos matar. Na verdade, ele nem pode, né? Ele não tem o direito de nos matar. Ele não pode, ele não tem poder pra nos matar. Mas até ele prefere não nos matar, mas maltratar. Especialmente aqueles que não tem clareza de quem é. E tanto é verdade que o diabo quer roubar, ele nos confronta, ele quer nos colocar em dúvida, ele quer distorcer, como ele sempre fez desde o Jardim do Éden, que ele fez isso com Jesus. Você já tinha prestado atenção que essa passagem aqui é da tentação de Jesus. Quando o diabo tentou Jesus, ele perguntou duas vezes. Se tu és o filho de Deus, eu coloquei a linha aqui assim. Se você é mesmo o filho de Deus, né? Então, transforma a pedra em pão. Ele estava querendo colocar dúvida em relação... Ele estava questionando, confrontando sobre a identidade. Se você é mesmo o filho de Deus, você acha que o diabo não faz isso comigo? Nem com você? Né? Você acha que ele não faz? Se você é mesmo um filho de Deus, então, cadê as bênçãos? Se você é mesmo filho de Deus, cadê as promessas se cumprindo a sua vida? Por que você está passando isso? Por que você nasceu nessa família? Por que aconteceu isso? Se você é mesmo filho de Deus? E o diabo contribui para reforçar a nossa autoimagem distorcida. Porque, se a gente for dar ouviso, se a gente não tiver clareza da nossa verdadeira identidade... Para ouvir essa besteira aí, né? E eu começo... É mesmo, eu acho que não sou filho de Deus, não. Acho que não me ama, não. Como é que ele permite acontecer isso comigo, né? E a gente vai dando ouvido e permitindo, porque o diabo, ele aproveita e ele vem mesmo e aproveita todas as oportunidades. Jesus sabia muito bem quem ele era. Ele tinha clareza de quem ele era. Porque a gente conhece a passagem. E vem a pergunta de novo, então quem sou eu? Né? Será que eu tenho clareza? Jesus sabia muito bem quem ele era, o filho de Deus. E o diabo não desviou Jesus do propósito de Deus para a vida dele. E o diabo, ele vem em querer roubar a nossa identidade e distorcer e confrontar a gente com a nossa identidade para nos desviar do propósito que Deus tem para a nossa vida. Para nos confundir e não tentar evitar, a gente sabe que o propósito de Deus ninguém frustra, mas o diabo, de repente, pode atrasar ou ele vem nos confundir para que o propósito de Deus não se cumpra na nossa vida. Então, você precisa reconhecer quem você é. Jesus, ele sabia muito bem e a gente precisa ter convicção, como diz o Salmo 139. Porque somos filhos de Deus, somos filhos amados de Deus, criados a imagem e semelhança dele. Então, na palavra do Senhor, a gente precisa encontrar a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade. A imagem e semelhança de Deus, da família de Deus, lembra aí do papelzinho, quem é você, de onde você veio? Filho do Deus Altíssimo, herdeiro do universo, ele restaura a sua singularidade. Aonde quer que a sua singularidade tenha sido interrompida, quebrada, Deus restaura. Ele conduz a sua vida e te faz alegre e próspero de verdade. Porque existe alegre e próspero hoje é o que existe, né? Falso. Mas de verdade, o que quer ser alegre e próspero de verdade? Eu não tenho tudo o que eu tenho, o que eu quero. Eu não tenho tudo o que eu gostaria, mas eu sou feliz, porque eu sei que a graça de Deus me basta, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã na minha vida, e que Ele tem cuidado de mim, né? Então, você precisa reconhecer que você, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você aceitou aquele Espírito de Deus, venha habitar em você. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temê-lo, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, com o meio do qual clamamos Abba Pai, Paisinho, meu Papai, meu Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiros do universo. Então, decida viver sua identidade celestial, a sua verdadeira identidade é celestial. Vem de Deus, não vem de homem nenhum. Faça-se ver com os olhos de Deus e não de acordo com os padrões sociais, com os padrões humanos, que te leva a viver uma falsa identidade ou uma busca frustrante, incessante, sem chegar a lugar nenhum e achar uma identidade. Nunca siga o que a sociedade determine. Perciba o que é justo, nobre, de boa fama. Valorize o que não pode ser comprado. O que não pode ser comprado? Amizade, amor. Relacionamento. É tudo que a sociedade não valoriza, né? Se a gente for seguir os padrões sociais. Carátero humano e gratuito. Carátero humano. Exatamente. Então, viva contagiando com amor, alegria e esperança. Por onde você estiver, espalhe amor, espalhe alegria, espalhe esperança. Porque afinal de contas Você é o único Deus te fez único E ele pôs todo o seu amor Na sua formação Lá no ventre da sua mãe Cada detalhe Ele colocou o seu DNA Ele colocou o seu cabelo O tom da sua voz Ele fez cada detalhe Perdoe a si mesmo E os que lhe ofenderam Faça tudo por excelência Não baixe os padrões Se você viver uma falsa identidade Baseado nos padrões do mundo Os padrões humanos Você vai se desvalorizar E aí você vai baixar os padrões Faça tudo por excelência Se não aceite menos por excelência Deus, ele é excelente Em tudo Ele é perfeito Ele é excelente Foi ele que me criou Ele que me formou A minha identidade Vem dele Não vem de homem nenhum Então eu não posso Acertar menos que o excelente Eu não posso baixar os padrões De qualidade Das minhas escolhas Não estou dizendo aqui Para mim Ser arrogante Também me é orgulhoso De abrir mão aí De algumas coisas Mas estou dizendo Da sua vida pessoal mesmo Interior O seu valor é incalculado Diga para alguém Essa semana Diga para alguém Olha, o seu valor é incalculado Que você foi criado por Deus É mais semelhança dele Você é único Você é digno Você é especial Você é precioso Deus te criou de forma De um modo Formidável Me criado Diga Salmos 139 Repita sempre Meu valor é incalculado Buscarei o excelente Eu fui criado Para a bênção E fui criado Para sofrer Para mendigar Pare de se ver Como nada Então era isso Que eu tinha Para falar Hoje Espero que Deus Ministre os nossos corações Que ele seja Muito glorificado E exaltado Através das nossas vidas Essa semana Que a gente possa De repente Você já tinha Essa clareza Mas você Não está usufruindo Não está vivendo Né E é isso Que o diabo quer Que a gente Não desfrute Da nossa identidade Ele não quer Deixar que a gente Desfrute Então a gente Precisa aprender A desfrutar mais Da nossa verdadeira Identidade Que não vem de homem Não vem de padrão Social nenhum Não é Vem do nosso Deus Homem potente Homem presente Homem presente Tchau 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 Tchau